Aria, e aí, do Iguém? Olá, vem a escola. Leve-me, que eu não sinto o ornamento. Aria, 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 aria. Aria, 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 aria. Aria, 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 aria. Aria, 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 a Por quê? Você vai fazer muito. Você vai com a câmera? A pãozapointa, está aqui? Você vai fazer uma pãozapointa. Você vai fazer uma pãozaporta? Eu vou fazer uma pãozada. Mas não tem nada de ver. Que salve o campeão? O que você disse? Você disse que você disse? Não! O que você disse? Outro campeão, você disse que eu tenho campeão para o campeão. Eu disse que é o campeão para o campeão. Eu disse que você disse que foi o campeão. Isso é o campeão. O que é isso? o que é isso? não sei o quê? é isso porque eu não sei isso é sim é uma coisa que não sei é uma coisa que não sei o que é isso? é isso é isso agora eu quero ver agora eu vou ficar semelhante você também não consegue seis centímetros para dias de 15.5 não estou com menos de 15 não estou com menos de 15 não estou com menos de 15 porque você pode beber escolhendo 15 mas o outro que ela vai conseguir não estou com menos de 15 mas eu vou usar 15 eu não consigo ver como você está o que foi que eu estou fazendo eu não estou fazendo nada eu não estou fazendo nada mas eu não consigo ver Aqui é o outro lado. Para o outro lado. 2, F. Não é só o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo um ponto de ouvir. Não, eu estou fazendo um ponto de ouvir. Eu estou fazendo um ponto de ouvir. Eu estou fazendo um ponto de ouvir. Agora, eu estou fazendo um ponto de ouvir. Não tem nada de nada Oh! Não se vende para a casa de aqui O que é isso? Não se vende 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 Vamos arreglar Arreglar sim o brilho o brilho mas nós vamos vamos lá agora vamos vamos lá vamos lá o que você quer olha O que é que é o Gano Fornite a de boa? Chocolate de risque O que é que é um golpe de discussed? Azeve para fora Aqui, o resto O que é que é que é? Olha o que é! Vamos lá Bem... Prazer, a gente vai estar bem. Valeu! Valeu! Não, não! Ai, Theseais! bairro 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 Abo Não, não é Bairro 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 Abo Abo e talvez assim aida é sério porém aida 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 é aida O que você disse? Então, ele não está com medo. O que é isso? O que é isso? Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai lá, vamos lá. Você vai lá. Você vai lá. Seguindo Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não fico Eu lhe chego Arraso o seu salvador Corda Está tudo bem. Não é umalkora. Deixar o que temos. Por que não há anos? Deixar-se. Aião é muito mais forte. Não há nada de nada. Não há nada de nada. Deixar-se. Não, não. Mas eu vou. Não há nada. Onde tem que gente está aparecendo? Não. Onde está? Ah, você está vindo? Onde está esse? Será como ia fazer? Nós tentamos. Aqui tem dois pontos. Onde está? Não são baixos de água. Eu vou fazer uma olhada por aqui. Eu vou fazer uma olhada. Eu vou fazer uma olhada. Aí eu vou fazer uma olhada. Eu vou fazer uma olhada. Você vai fazer uma olhada? É o que você quer fazer? Eu vou fazer uma olhada. Você vai para ele? Sim, eu vou fazer. Meus ouro, oh my God! Nunca, todos os outros chegaram eu, mesmo! Você nunca está assim de me ver! Como é que é que eu queria ver isso aqui? Eu acho que você não sabe! Você não pode me pegar e ver! Você é o cara, agora eu não penso em mim! Você está aqui? Sim! Eu vou fazer um tiro para não. Não, agora eu vou fazer um tiro. Não, não consigo fazer um tiro para não. Eu queria, pode, não. Eu vou pegar um tiro para não. Vamos pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! olha aí olha lá eu estou com ele não é? não é? não é? não é? não é? Seu paço. Não usou nada. Você tem a sua batida. Quero que bate. E aí você passa, tá? Não, não. Não, não pode. Deu e o que? Ai, o que tem que. não vai sair 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 antes de que ele não saia Por favor, vamos lá, vamos lá. A gente vai lá, vamos lá. Eu acho que não tenho a terra. Não, não tenho a terra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. voos a faceta voos vantos vantos b Você vai ajudar! Eu já ouvii um pouco mais... Mas eu não vim lá ficar de longe! Não para mim. Sei que ele virou? Isso, eu estou a ajudar. Naquela pergunta, se você não consegue alguma coisa. Você está a ajudar? Enquanto você está a ajudar? Você não sabe que isso tem que fazer. Eu vou fazer o meu anjo. Eu vou fazer o meu anjo. O que é isso? Que pariu? Eu vou fazer isso! Eu vou fazer o meu anjo. Eu vou fazer o meu anjo. Eu vou fazer isso. é isso que é essa? eu vou subir eu vou sobre isso eu vou passar tudo para a minha cabeça para a minha cabeça eu vou passar eu vou passar vou passar tudo não, eu vou passar eu vou dar um ponto eu vou passar tudo para você como você está eu vou passar eu vou passar eu vou passar eu vou passar eu vou fazer isso É isso, eu não tenho a seguir! Que ruim quando ele ficaria! Quem dá para fora é que ele não vai fazer! É para mim? Eu vou derrubar, eu não sei o que aconteceu! O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar aqui Agora eu vou pegar aqui O que é isso? Aria! O que é isso? Como você é isso? Aria, aria! Aqui aria, aria! Aria, aria Aria, aria não é eu. O que você quer? O que você quer? Eu não acho que não estou animando pra não ir em uma chance Você tem o ponto? Bom, para você Não pois, eu vou a dar uma vez Falei lá Falei lá Falei lá Agora ele vira lá Eu não vou fazer isso! Vamos! Eu não vou pegar a chave! Que lua! Isso aqui! Meu não vou pegar! Eu vou pegar a chave! Eu não vou pegar a chave! Eu não vou pegar a chave! oi é meu alho oi é meu alho oi é só oi é aí oi é aí não vai vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem Por que? Por que? Por que? Por que? Pega dentro Eu acusava no ramo Que é tudo certo Eu acusava Lave Que é isso? Por que? O que é isso? Obrigada. O que é isso? O que é isso? O que você recebeu? Eu Bom. Bom. Bom, ima oi simbolo con os trabalha mamã de plantar oi isa bulug caniante a rique traga em minha mãe bati musa pelo aria às 18 nove on da margem boa caramba ladies no arillo ol curtama carnamer mas ainda é a coro chido canar g amidis aboso a shardhi kureside herda chelma na vua Eu digo que a gente consegue ver algumas minhas ruas. Não, eu acho que não posso fazer um minuto! Mas eu não vou fazer esse minuto! Vamos lá! Vamos ver que uma minuto bem! Esse minuto é o último minuto! Você vai ver como é? Eu não sei! Obro que tudo foi aí que fez! Eu estou nas ruas por favor dos minuto e a gente vai para preparar os minuto do mundo! Eles não têm um minuto. E agora? É isso aí? Veja! Não é o que você tem que fazer? Não é o que você está fazendo. Comenta aqui no se está fazendo. Ele está indo para a casa, então... Ele está indo para a casa. Ele está indo para a casa. Ele está indo para a casa. A gente vai ver a barnauco atrás. O que é que é? O que é que é? É que é o que é? A gente vai ver. A gente vai ver. Ok. O que é que é? O que é que é? Um pouquinho mais. João, eu vou começar. Não é esse ponto? Agora eu vou fazer um pouco. Ficou. A gente chega. Olha, ele pode levar. Não, não. Tuve a ser, tá? Vai, a sua leva. Ai, dai. Da! Não. É isso mesmo. Hoje eu vou atrás. Eu estou com você. Eu não estou. Ano! Vou avisa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?